Fala, galerinha do YouTube! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Essa aula de língua inglesa aqui, galera, é a aula de número 2 para a Escola Estadual Doutor Lavosier Maia, tá bom? Essa aula aqui está sendo divulgada no dia 10 de agosto de 2020. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. E vamos lá! Vamos lá que o tempo corre. Vamos aqui, galera, nessa segunda aula, pegar aquele gancho lá da semana passada, da segunda metade da aula, onde nós vimos os subject pronouns, os pronomes pessoais acrescidos do verbo to be no presente simples e na forma afirmativa. Vamos dar sequência para nós concluirmos aí. Vamos permanecer no verbo to be no presente simples, porém, veremos aqui a negative form, as negative form e a interrogative form, tá bom? Ou seja, vamos ver o verbo to be na negativa, na forma negativa e na forma interrogativa do presente simples, tá bom? Notem na aula que eu só vou utilizar nos exemplos e nas frases somente o verbo to be. Não tem nenhum outro verbo na frase, tá bom? Só o verbo to be. Se é só o verbo to be que eu estou utilizando, eu não preciso utilizar nenhum outro verbo, tá bom? Prestem muita atenção, acompanhem aí. Let's do it! Muito bem, galera! Acompanhem aí a sequência da nossa aula, né? A sequência da nossa aula, daquela aula de número 1, utilizando o verbo to be no presente simples, na forma afirmativa. Nós vamos aqui, nessa aula de número 2, tentar compreender as formas negativa e interrogativa do verbo to be no presente simples, tá bom? Vamos adiante. Então, na aula passada, nós tínhamos utilizado essa galera aqui, né, galera? Na forma negativa, na forma afirmativa, perdão, utilizando esses pronomes pessoais e o verbo to be, certo? Vamos aqui, portanto, a nossa forma negativa, certo? Vamos lá. Vamos aqui, a forma negativa. Como é que eu digo negativa em inglês? Negative form. Certinho? Vamos adiante. Galera, lá na forma afirmativa, eu utilizava essas conjugações aqui do verbo to be, né? Am, is e are entre os pronomes e a sequência das frases. Na negativa, o que é que eu vou precisar, galera? Eu vou precisar desses mesmos verbos to be aí, das conjugações do presente simples do verbo to be, né? Que eram am, tínhamos também is e tínhamos também are e vamos utilizar essa galera aí acrescentando o not para termos a forma negativa do verbo to be no presente simples, tá bom? Simples assim, né? Difícil demais. Vamos adiante. Vamos adiante aqui, ó. Vamos exemplificar essa galera. I. Qual seria o verbo to be para I? Am. Lembram disso? Eu sou ou eu estou. De acordo com a estrutura da negativa aqui agora, eu utilizo o not, não é isso? Primeira pessoa do singular. Segunda pessoa do singular, you. O verbo to be era are, mas eu quero utilizar na forma negativa. You are not. Você não é ou você não está. Terceira pessoa do singular, né galera? He, she e it. Lembrando que o it é ele ou ela ou isto, se referindo a coisas que não sejam sexo feminino ou masculino da raça humana, né? Beleza? Aí o verbo to be era o que, galerinha? Galerinha show aí, ó. Quem vai lembrar? Is. Aí eu utilizo o que, galera? Partícula negativa not. Para transformar essas estruturas que antes eram afirmativas em negativas. Vamos aqui para o plural. Que eram as pessoas we, nós, you, vocês e they, eles ou elas, né? O verbo to be era o mesmo para todas as pessoas no plural. Vocês lembram disso? Que seria o famoso are. E nós temos aí a partícula negativa. Estou estudando aqui a forma negativa do verbo to be, certo? No exercício aí, galera, não sei se vocês vão confundir, porque tem uma galera que às vezes confunde quando for entregar os exercícios, fazer as frases, né? Completinhas, bonitinhas. A galera às vezes tende a utilizar outro verbo. Mas não é para utilizar outro verbo. Aqui nas nossas aulas, nós, por enquanto, vão chegar outros verbos aí mais à frente. Mas, por enquanto, nós estamos utilizando e estudando somente o verbo to be. Só é para utilizar ele, então. Assim como nós vimos na nossa aula 1 e veremos aqui agora na nossa aula de número 2, certo? Estrutura da negativa prontinha. Um pouquinho torta aqui no final, mas não tem problema. Vamos adiante. Vamos construir frases aqui, ó. Professor, eu quero dizer, eu não sou, eu não sou um bom aluno. I am not a good student. I am not a good student. Eu não sou um bom aluno. No caso aí, o am está na ideia de sou, né? Mas pode ter também a ideia de estou. Vocês que escolhem aí como vocês querem utilizar o verbo to be. I am not a good student, portanto, eu não sou um bom aluno. You are not. Você não é ou você não está, né, galera? Vamos utilizar o are aqui como está, né? Você não está em casa. You are not at home. You are not at home. Você não está em casa. He is not. He is not my boyfriend. Ele não é meu namorado. He is not my boyfriend. Ele não é meu namorado. Está aí essa terceira frase, esse terceiro exemplo. She is not. Que tanto pode ser ela não é ou ela não está. She is not. Deixa eu ver aqui, ó. Ela não está no trabalho. Ela não está no trabalho. It is not. Eu quero me referir a uma coisa ou a um objeto. Vamos supor que eu vou me referir a esse marcador aqui, ó. Certo? Ele é azulzinho. It is a blue marker. Então, se está na negativa, ele não é. Este ou ele não é um marcador vermelho. Beleza? Nós não somos. Nós não somos os campeões. We are not the champions. We are not the champions. Nós não somos os campeões. Valeu? Vocês não são. Como é que fica aí, ó. Vocês não são maus ou ruins alunos. Já me confundi aqui, né, ó. Seria um S, na verdade. Já ia colocar a tradução. You are not bad students. Vocês não são maus alunos. Vocês não são alunos ruins. Vamos supor assim, né? They are not. Eles ou elas não são. Eles ou elas não estão. Vamos fazer como estão. Então, they are not at. School. They are not at school. Eles não estão na escola. Eles ou elas não estão na escola, né? Então, é isso, galera. Certo? Primeira parte aí dessa nossa aula de número 2 seria a forma negativa do verbo to be no presente simples. Certinho? Veja que eu elenquei aqui oito frases porque são oito pronomes, né? Mas, vamos supor aqui que eu queira substituir algum desses pronomes por substantivos. Vamos dividir aqui a tela. A tela, né? A folhinha. E vamos substituir o que dá para substituir. Vamos ver aqui, ó. He. Ele. Vamos supor que ele aqui eu quero me referir ao Paulo. Paulo. Qual seria o verbo de subir para Paulo? O mesminho do he. Do mesmo jeito que é em português. Ele é ou Paulo é. Paulo is not a good boy. Paulo não é um bom garoto. Muito bem. Então, Paulo is not a good boy. Paulo não é um bom garoto. Certo? Vamos ver aqui o que a gente pode substituir também. She. Ela. 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 Vamos supor aqui que é a irmã do Paulo. A Paula. Paula. Paula is. Que é o verbo de subir para ela, né? Vamos só transferir. Partícula negativa not. Vamos aqui supor que ela não está na escola. Paula is not at school. Tá bom? Vamos adiante. It is not a red marker. Vamos supor que esse it aqui, eu vou substituir por, pelo, deixa eu ver aqui, meu gato. Meu gato. Como é que ficaria isso aí, ó? My cat. Verbo de subir que corresponde a esse tipo de pronome aí, esse tipo de substantivo, no caso. My cat is not. Deixa eu ver aqui. Meu gato não é bravo. Meu gato não é furioso. My cat is not furious. Tá bom, galera? Avante. Então, galera, só para nós entendermos aqui, ó. Eu posso substituir também o plural, ó. We. Nós. Eu posso substituir nós por você e eu. Aí eu tenho o plural, ó. Note que o eu aqui, sozinho, faz referência a am. Quando for singular. Mas aqui eu estou no plural, né? Você e eu. Estou fazendo referência a nós. Você e eu não somos pessoas ruins ou pessoas más. Certinho? Tá referindo aqui, ó. A estrutura do we. Tá se referindo ao pronome we. Vamos adiante. Do mesmo jeito pode ser também, ó. You are not, né? You. You and your friends. Você e seus amigos, né, galera? Vou substituir aqui, ó. Você e seus amigos, ó. You and your friends. Eu estou me referindo ainda a segundas pessoas do plural. Você e seus amigos, né? You and your friends. Verbo de subir pra plural. Sempre vai ser are. Partícula negativa not. Até aí eu tenho você e seus amigos não são ou não estão. Deixa eu ver aqui. You and your friends are not on the street. You and your friends are not on the street. Belezinha? Substituindo aqui essa segunda pessoa do plural. Vamos fazer uma referência aqui ao they, né? Terceira pessoa do plural. Vamos supor aqui que eu esteja substituindo os professores por eles ou elas, ó. The teachers. Do mesmo jeito que eu substituiria em português. Os professores ou as professoras, eles ou elas, né? Verbo de subir pra eles ou elas, ó. Então, the teachers are not at school today. Vai mudar um pouquinho, né? Então, os professores ou as professoras não estão na escola hoje. The teachers are not at school today. Belezinha? Ok, galera? Então, pode ser nessa ideia aí, nessa essência, utilizando o pronome ou não, substituindo por outros substantivos ou não. Vocês que referem-se aí da maneira que vocês quiserem nos exercícios ou quem sabe aí futuramente dentro de uma conversação, assim como nós utilizaríamos em português essas substituições todas, né? Exercício dessa primeira parte. Fazer dez frases, certo? Na forma negativa, utilizando o verbo de subir, certinho, no presente simples, tá ok? Beleza? É isso. Vamos agora pra segunda parte da nossa aula, que consiste no verbo de subir, no presente simples ainda, porém, na forma interrogativa. Certinho? Vamos aqui pra forma interrogativa. Vamos nomear aqui de número três. E vamos escrever aqui, ó. Pra quem não sabe, interrogativa ou forma interrogativa em inglês seria interrogative form. Certinho? Interrogative form. Dentre outras coisas, galera, além dos pronomes, além dos substantivos, dependendo de qual momento vocês queiram utilizar, eu tenho que utilizar na forma interrogativa nos finais das frases a interrogação. É claro, né? E como seria a estrutura, professor? Como seria a estrutura, então, da forma interrogativa? Vocês vão pegar essa estrutura aqui, ó. Sem o not, que é a estrutura da afirmativa, lembram disso? E vão substituir, trocar de posição, inverter a ordem do verbo de subir e dos pronomes, ou do substantivo e do verbo de subir. Beleza? Então, a primeira parte inicial da forma interrogativa, seguindo aqui a sequência, eu tenho o quê? Am I? Certo? Segunda pessoa do singular. Are you? Primeira pessoa, não, né? Primeira parte aqui da terceira pessoa do singular. Is he? Temos também aqui, ó. Is she? E temos is it? Plural. Are we? Temos aí, na sequência, Are you? E, por fim, Are they? Belezinha? Vamos ver aqui, então, como nós fazemos essa estrutura da forma interrogativa, certo? A interrogative form. Vamos supor aqui que eu chegue para o meu professor e pergunte. Professor, eu sou um bom aluno? Como é que ficaria isso aí, galera? Am I a... Good student? Am I a good student? Eu sou um bom aluno? Am I a good student? E, se eu quiser fazer uma pergunta utilizando o you. Utilize o verbo to be antes de tudo. Are you? Vamos supor que eu ligue para alguém, ó, e pergunte a essa pessoa se ela está em casa, né? Você está em casa? Are you at home? Beleza? Is he... Ele é, né? Vou perguntar aqui se ele é ou se ele está. Is he... Vou perguntar aqui se ele é seu amigo. Is he your friend? Ele é seu amigo? Is he your friend? Se ela é ou se ela está, ó. Ela está no trabalho? Is she at work? Beleza? Is it... Vou perguntar se isto é, né? Deixe-me ver aqui, ó. Isto é... Isto é, isto é... Deixe-me ver aqui, ó. Vamos pegar um objeto, ó. Isto é um mouse? Vou perguntar, ó. Is it a mouse? Is it a mouse? O M ficou meio troncho aí, ó. Mas dá para entender. É um M, certo? Is it a mouse? Estou perguntando se isto aqui é um mouse, né? No português aí. Lembrando que mouse também pode ser rato, né? Vai depender do contexto. Perguntei sobre este aqui e não sobre o roedor, tá bom? Vamos aqui saber a estrutura para o plural agora. Nós somos ou nós estamos? Tananã? Vamos ver aqui, ó. Are we... Good... Friends... Estou perguntando aqui se nós somos bons amigos. Are we good friends? Vamos para a sequência aí, ó. Vocês são? Are you... Deixe-me ver aqui, ó. Estou perguntando se vocês são meus alunos. Estou perguntando aí se vocês são meus alunos. Are you my students? Vamos adiante aqui, ó. Are they? Are they... Deixe-me ver aqui, ó. Vamos perguntar aqui se eles ou elas estão em casa. Are they at home? Are they at home? Eles ou elas estão em casa? Belezinha? Então, fica a estrutura aí, galera, da forma interrogativa, certinho? Facinho. É só o quê? Inverter o verbo de subir com o pronome, ok? E nunca esquecer de colocar a interrogação no final, certinho? Vamos adiante. Vamos ver aqui como seria, então, transferir essa galera, tentar substituir alguns desses substantivos, né? Alguns desses pronomes, perdão, por substantivos, assim como nós fazemos em português, certinho? Vamos adiante aqui, ó. Is he, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos substituir o he por nome de alguém, por nome de um homem, né? Já que he faz referência ao sexo masculino da raça humana. Is he, is... deixa eu me ver aqui, ó. Is Vinícius. Então, vou perguntar aqui se o Vinícius é legal. Is Vinícius nice? Is Vinícius nice? Vinícius é legal? Vamos perguntar aqui algo sobre ela, ó. Is she... Ela é... deixa eu ver aqui. Ela é ou ela está, né? Is Joana. Is Joanna. Que tá substituindo o pronome she, né? Mesma coisa. Is Joanna a nice teacher? Nem sei se vocês têm uma professora chamada Joana, mas eu tô só exemplificando, tá bom? Is Joanna a nice teacher? A Joana é uma professora legal? Vou perguntar alguma coisa aqui referente à terceira pessoa do singular, mas referindo-se a it. Is it... deixa eu ver aqui... Deixa eu ver aqui o quê? Deixa eu ver aqui o quê, ó. É... Um livro. Um livro, por exemplo, ó. Deixa eu pegar esse livro de português aqui da outra escola que eu dou aula. Is it... Is it, né? Só que eu não vou me referir a it, né? Eu quero substituir. Is the book. Tô me referindo ao livro, né? Is the book on the table? A célebre frase aí, né? Que todo mundo conhece, só que na forma interrogativa aqui, né, galerinha? O livro está sobre a mesa. Is the book on the table? Certinho. Vamos adiante. Também posso substituir o quê aqui, galera? A primeira pessoa do plural. Are we, né? Então, fica assim, ó. Are you and I... Você e eu, né? Você e eu, somos ou estamos? Deixa eu ver aqui, ó. Are you and I at the mall? Você e eu estamos no shopping. Certinho. Está substituindo aqui, ó. Nós, né? Você e eu. Se for para substituir vocês, professor, como é que fica, ó? Are you and Vinícius? Apenas uma possibilidade, né? Você e o Vinícius. Ou seja, está fazendo referência à segunda pessoa do plural. Vocês, né? Você e o Vinícius. São ou estão? Deixa eu ver aqui, ó. Você e o Vinícius são meus trabalhadores. Are you and Vinícius my workers? Beleuza. Are they at home, né? Eles ou elas estão em casa. Mas vamos substituir esse day aí por alguma outra coisa. Are Joanna? Are you and Vinícius? Que, se eu não colocar nenhuma outra coisa aqui, vai ser terceira pessoa do singular, né? Mas eu quero terceira do plural. Are you and Vinícius? Are you and Vinícius? Estou fazendo uma pergunta sobre terceiras pessoas do plural. Are you and Vinícius? Teachers? O Vinícius e a Joana são professores? Are Vinícius and Joanna teachers? Belezinha? Então é isso aí, galera. Forma interrogativa tem basicamente... Tem basicamente não. Tem essa estrutura aí, certo? Utilizar o verbo subir antes de tudo, certo? Em segundo lugar, eu utilizo ou pronomes pessoais ou substantivos, certo? Próprios ou comuns. E a sequência da frase finalizando com a interrogação. Tá bom? Belezinha? Vamos adiante aqui. Então vamos adiante fazer o seguinte aqui, galera. O exercício também, a segunda parte do exercício, para vocês fazerem em casa, é pegar a forma interrogativa, assim como a negativa, né? Que eu pedi a vocês para fazerem dez exemplos. Vocês vão pegar a interrogativa e também fazer dez exemplos utilizando o verbo subir na forma interrogativa e no presente simples, certo? Mas vamos aqui fazer mais exemplos, só que testando vocês aí durante a videoaula. Vamos fazer aqui um exercício para vocês testarem aí. Eu vou dando um tempinho e vocês vão tentando completar. Exercícios em inglês, ó. Exercícios. 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 E vamos adiante. Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu me ver aqui na forma negativa, né? Já que essa aula é sobre forma negativa e interrogativa. Mas vamos aqui para a negativa. Deixa eu me ver. Vou até colocar aqui para não confundir, né? Um exercício sobre a negative form. Vamos lá. Letra A para completar aqui as lacunas, para encher os espacinhos. Deixa eu me ver. Vou usar aqui bem aleatoriamente, ó. Os alunos ou as alunas, the students. Tanto eu vou pedir para vocês completarem aí, ó. Utilizando o verbo subir. Como seria o verbo subir para utilizar para students, quanto a partícula negativa, que é a parte mais difícil, né? The students. Deixa eu ver. At school. Então, eu quero aqui o quê? Os alunos ou as alunas não estão na escola, né? Como ficaria se não estão em inglês aí, né? Testem aí a habilidade de vocês. Só de cabeça. Se quiser escreverem aí durante a videoaula, não tem problema. Mais tarde eu vou colocar a correção, certo? As correções. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos utilizar o I, o pronome I. Qual seria o verbo subir para I e qual seria a partícula negativa? Ah, muito difícil, né? Deixa eu ver aqui. Eu estou querendo aí que vocês me digam. Eu não sou um professor em inglês. Como é que ficaria isso aí? Vamos adiante. Letra C de amor. Letra C de amor. Deixa eu ver aqui. She. Letra C de coco, né, pessoal? Estou só brincando. She. Tananin, tananã. Deixa eu ver aqui. Ela não é a minha amiga. Ela não é minha amiga. Como ficaria isso em inglês, galera? Como ficaria isso em inglês, galera? Preenchendo essas duas lacunas aí. Assim, a lacuna é a parte mais difícil, né? É só colocar a partícula negativa. Mas como seria o verbo de subir para She? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui a letra D, ó. Vamos ver aqui a letra D. Vamos tentar dar uma complicadinha aí para vocês, ó. My family. Minha família. Singular ou plural? Vamos pensando aí. Minha família não é ou não está. Deixa eu ver aqui, ó. Minha família não está... Deixa eu ver aqui, ó. Minha família não está em Londres. Como ficaria esse minha família aí, galera? Né? Esse my family aí. Como ficaria esse não é ou não está, perdão, em inglês? Minha família não está em Londres. My family, tananã, at London. Deixa eu ver aqui a letra E. Deixa eu ver aqui, ó. The parrot. O papagaio. O papagaio está fazendo referência a qual pronome, né? Lá da terceira pessoa do singular. Já estou dando aí uma língua, uma colherzinha de chá, né? Está fazendo referência a qual pronome. Mas eu não quero saber porque o verbo de subir vai ser um só para todas essas pessoas do singular aí, da terceira pessoa do singular. The parrot, o papagaio. Deixa eu ver aqui, ó. Não está bem. Ele não está bem. The parrot, tananã, tananã. Fine. O papagaio não está bem. Como ficaria aí, galera, essas respostas aí? Tentem fazer um no caderninho de vocês aí na hora da videoaula. Ou tentem dizer, né? Tentem lembrar. Vamos às correções aqui, ó. The students. Está fazendo referência a o quê, galera? Plural. Se é plural, deixa eu pegar aqui um azulzinho para ficar mais destacado. Sempre vai ser are. Partícula negativa. Not. Os alunos não estão na escola. The students are not at school. Se fosse só um aluno. Não teria esse S aqui, né? O aluno ou a aluna. Aí já seria outra coisa, né, galera? Seria o is. E não o are. Porque seria a terceira pessoa do singular. Caso não tivéssemos esse S aqui. Letra B. Eu quero dizer que eu não sou um professor. Eu não sou uma professora. Como seria? Qual seria o verbo to be para I? Seria am. E a partícula negativa not. Eu não sou um professor. Ou eu não sou uma professora. Tá bom? Letra C de Coco. She. Qual seria o verbo to be para she, né? She is. Partícula negativa not. She is not my friend. Ela não é minha amiga. Beleza? Letra D de Dollar. Minha família não está em Londres. Como seria isso aí, galera? Minha família é uma só. Singular. Portanto, is. E a partícula negativa not. E o complemento at London. Minha família não está em Londres. My family is not at London. O papagaio. O papagaio não está bem. Como seria isso aí, galera? The parrot is not. Por que is not, professor? Porque o papagaio está fazendo referência ao pronome it. Certo, galera? Por isso que é is. The parrot is not fine. O papagaio não está bem. Certinho? Mais um exemplo aí, ó. Para vocês completarem. Letra F de fake. Como seria essa estrutura aqui, galera? We. Tananin. Tananã. Deixa eu ver aqui, ó. Nós não somos engenheiros. Nós não somos engenheiros. Como seria a resposta para isso aí em inglês? We. Tananin. Tananã. Engineers. Seria o que, galera? Verbo de subir para o plural. Sempre vai ser are. E partícula negativa not. We are not engineers. Tá bom? Certinho? Vamos ver uma coisa interessante aqui, galera, ó. A contração. Assim como eu tenho a contração lá na forma afirmativa, eu tenho na negativa, certo? Deixa eu me ver aqui para vocês, ó. Am not vai ter como contração o quê? Um apóstrofezinho, o am e o not. Lembrando que o am, galera, é o uso exclusivo do pronome I, certo? Então, tanto eu posso dizer I am not, para eu não sou ou eu não estou, quanto eu posso dizer I'm not, tá bom? Diminuir um pouquinho na fala e também na escrita, porque é a forma contraída. Como seria, então, a contração, professor? Diz not. Eu tenho duas possibilidades, certo? Tanto eu posso dizer isn't, quanto eu posso pegar lá o finalzinho lá do pronome ou do substantivo, colocar a apóstrofe, o szinho, separar e colocar a partícula negativa not, tá bom? Cuidado aí para não visualização, não confundir esse I com um apóstrofe, com um apóstrofo, tá bom? Então, seria aí as possibilidades de contração para o is e para o not. E qual seria a possibilidade de contração para are not, professor? Eu tenho duas possibilidades também, certo? Tanto eu posso dizer aren't, utilizando o ar, o apóstrofo e o t, o n, perdão, aren't, apóstrofo e o t, aren't. E também posso utilizar, juntando lá com o pronome ou com o substantivo, né? Mais especificamente com os pronomes, perdão. Separo um pouquinho e utilizo a partícula negativa not, beleza? Seriam essas as possibilidades aí de contrações na negativa, ok? Vamos para um exercíciozinho na interrogativa agora, certo? Para vocês substituírem. Vamos aqui. Vamos aqui para um exercíciozinho da interrogativa. Do verbo to be no presente simples, no simple present. Interrogative form. Vamos adiante. Letra A de amor. Então, nós temos aqui, galerinha, ó. A forma interrogativa. A lacuna vai vir antes de tudo, né? A lacuna vem antes de tudo, porque o verbo de subir vem antes dos pronomes ou dos substantivos. A letra G aqui saiu meio troxa. Mas vamos adiante. Vamos lá. Vamos supor aqui que eu quero fazer referência aqui, uma pergunta. Deixa eu me ver aqui, ó. Se você está bem. Tananã. You. Fine. Certinho. Vamos ver aqui a letra B. Vamos ver aqui a letra B. Deixa eu me ver aqui, ó. Vou perguntar se o Roberto... Eita, Rzão doido, hein? Se o Roberto está no trabalho. Quero saber se o Roberto está no trabalho. Tananã, Roberto at work. Lembrando que isso aqui é um R, viu, galera? Desculpa aí se ele saiu meio tortinho. Deixa eu perguntar se isso aqui... Se isso aqui é um lápis. Se isso aqui é um lápis. Vamos ver aqui, ó. Tananã. O pronome vai ser o et, né? E o complemento vai ser um lápis. Estou querendo saber se isso aqui é um lápis. Qual seria o verbo de subir? Beleza? Vamos adiante para a letra D. Vamos utilizar o verbo de subir aqui para I. Você vai se perguntar aí, né? Eu sou ou eu estou? Deixa eu ver. Uma boa pessoa. Eu sou uma boa pessoa. Tananã. I. A good person. Vamos para a letra E. Deixa eu ver aqui, ó. Vou perguntar se nós... Somos... Deixa eu ver aqui. Se nós somos professores. Vamos perguntar aqui se nós somos professores. Tananã. We. Teachers. Nós somos professores. Letra F. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Hum... Estou me referindo a duas pessoas, né, galera? Tananã. You and Paula. Você e a Paula. São um casal? Como ficaria esse verbo to be para you and Paula? Tananã. You and Paula. A couple. E letra G. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é para ser um I. Ou seja, it. A helmet. Estou perguntando aqui se isso é um capacete. Certinho? Estou perguntando se isso é um capacete. Ou seja, estou me referindo ao it. Vamos lá. Vamos para a correção aí. Já tentaram fazer aí? Como seria o verbo to be para you fine, galera? Quero saber se você está bem. Seria? Are. Are you fine? Você está bem? Estou querendo saber se o Roberto está no trabalho. Vai ser o is. Is Roberto at work? O Roberto aqui, ó. Está substituindo o pronome pessoal. He. Né, galera? Letra C de Coco. Estou querendo também utilizar para a terceira pessoa do singular. Is it a pencil? Is it a pencil? Isto é um lápis. Está bom? Letra D de Dólar. Estou querendo saber se eu sou uma boa pessoa. Tananin. I a good person? Qual seria o verbo to be para I? É exclusivo dele, né? Am I a good person? Agora, galera, na letra E, plural, certo? Estou querendo saber se nós somos professores. Qual seria o verbo to be para plural? Are we teachers? Nós somos professores? Letra F de fake. Nós temos Tananin. You and Paula a couple. Estou querendo saber se você e a Paula são um casal. Verbo to be para plural. Um e dois sujeitos. Seria o quê? Are. Belezinha? E, por último, mas não menos importante aí, terceira pessoa do singular, né, galera? Qual seria o verbo to be para it? Estou querendo saber aqui se isto é um capacete. Seria a forma do verbo to be como is. Beleza, galera? Então, acho que está bem mastigadinho, viu, galerinha? Esse assunto aí do verbo to be no presente simples, nas formas negativa e interrogativa desta feita, desta aula de número dois, né? Mas a gente aí conclui, então, nessa aula aqui, galera, o verbo to be, utilizando os pronomes pessoais e também outros substantivos, no simple present, ou seja, no presente simples, ressalto. Só verbo to be, beleza? Não tem nenhum outro verbo, só ele. Nas formas afirmativas, affirmative form, na negative form, forma negativa, e na interrogative form. Cadê o papelzinho do interrogative form? Está aqui ele. Certinho? E também vimos aí os exercícios, tá bom? E vários exemplos utilizando tanto pronomes como substantivos próprios ou comuns. Atividade. Dessa feita aqui, tanto vocês vão fazer dez frases originais, não utilizem essas minhas, tá bom? Para vocês praticarem cada vez mais. Utilizem o Google Tradutor, certo? Das formas negativas, quero dez frases, tanto para a forma negativa, quanto para a forma interrogativa. Cuidado quando forem utilizar o Google Tradutor. Lá no Google Tradutor, quando a gente coloca, por exemplo, ah, eu quero fazer uma tradução para eu sou um bom aluno, aí você vai e coloca a interrogação, né? Às vezes ele quer colocar a estrutura errada, certo, galera? Como se fosse a mesma estrutura da afirmativa. Mas aí o que você vai fazer? Ah, mas eu sei que a sequência é essa, mas eu sei que a ordem correta, de acordo com a aula do professor, é inverter o verbo to be. Aí você vai e inverte, tá bom? Então, mais especificamente, na forma afirmativa, vocês têm que tomar mais cuidadozinho aí quanto à estrutura, caso vocês venham a traduzir, perdão, pelo Google Tradutor. Qualquer coisa, manda para mim no privado, se não quiser enviar logo para o Google Classroom e me pergunta se está correto antes de enviar. Não tem problema, certinho? Beleza? Então é isso, galera. Por isso, por hoje e por essa semana, que começa hoje, no dia 10 de agosto, é só. Avante, goodbye, and bye-bye.